Foi realizado no último fim de semana mais uma edição da Feira de Saúde de Arroio do Meio, uma promoção da Prefeitura por meio da Secretaria de Saúde, alusiva à comemoração dos 78 anos do município. Logo, uma grande fila se formou para a realização de testes de visão, medição de pressão arterial, glicose e dicas de especialistas. As agentes de saúde da cidade também aproveitaram para mostrar seus produtos, como pomadas medicinais e artesanato. A Secretária da Saúde de Arroio do Meio, Helena Mate, acompanhou as atividades. Com grande satisfação que a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, com o apoio da Administração Municipal Arroio do Meio e Terra de todos nós, realiza esta, que é a oitava-feira municipal da saúde, evento esse que é alusivo também dentro das festividades de aniversário do nosso município. Então, nessas feiras, acontecem duas por ano, em maio, numa localidade no interior e a do centro, no mês de novembro. São oferecidos diversos exames de prevenção e orientação, conscientização. Temos o trabalho das agentes comunitárias de saúde que preparam pomadas caseiras, sabonete caseiro, com material informativo e trabalhamos na prevenção e conscientização da saúde da nossa comunidade. E, assim, aproveitar e agradecer, então, a TV Informativo, a imprensa, a todos os colaboradores que participam, que fazem com que esse evento se concretize e nós, como Secretaria, conseguimos atingir os nossos objetivos, que é levar saúde para as comunidades. Legenda Adriana Zanotto